Olá pessoal galera, Thiago Pomes, começando mais um vídeo pra vocês, tô falando baixinho, eu acabei de levantar e ó 5 horas e 38 da manhã, é, mano, eu fui deitar cedo ontem na telefone, mano, eu fui deitar cedo porque eu quero começar a acordar tipo umas 5 e 20 pra ir treinar Acordei, foi dormir 9 e meia, mano, acordei 5 pra minha noite, acordei me acordando e queria mamar não consegui dormir mais, vim aqui pra sala, assisti uma série aqui que eu tava vendo, abri a série toda e agora tô em treinar, mano, já tá escurão na rua ó mas eu vou de patinete tem um ventinho, mas eu vou de patinete eu não tenho medo de assalto, tá ligado, eu só tenho medo, tipo assim, algum carro meio, meio bêbido essa hora mas eu vou me cuidando e vou gravar pra vocês o trajeto, tá bom então, deixe seu like, se inscreve no canal e fala no baixo que a pessoa domina também junto, valeu vamos lá então, galera, farolzinho aqui do patinete bombando deixa eu botar uma parada dentro do carro então bora lá, Deus no controle então, pessoal, espero que o vento não atrapalhe aqui o áudio não vou gravar o tempo integral, né, gente, que eu vou pegar umas partes muito escuras e daí eu vou acelerar o vídeo mas eu não vou cortar muito, gente, eu vou deixar bastante parte, porque eu acho da hora vocês poder ver, né, tipo, um pouco de madrugadão, saindo de patinete, celularzinho gravando aqui, vem de boa, né cara, essa hora tem um ventinho a mais, mais friozinho, mas é tranquilo, tá ligado, eu acho bem, bem de boa já vai se inscrevendo no canal, deixa o like então vou dar uma aceleradinha, não vou parar de falar aqui agora que eu vou acelerar essa parte que é escura, valeu, gente hoje eu tatuo, o mundo, várias ideias me ocorreu, mas se hoje eu tô aqui é porque Deus me atendeu Deus atendeu os meus chamados e hoje passei por cima, arriscando os obstáculos, feliz com a minha família mas eu comecei de paz e mudei toda a minha vida eles ganham meu troféu, mas não vem quanto eu sofria já vamos chegando aqui na esquina, ó já começa a ter fluxo de gente, ó, os caminhão passando, a galera que tem que trabalhar muita gente, né, sai essa hora de madrugada vou pela calçada aqui, lá na frente, perto do povo, porque eu vou atravessar a rua pra vocês verem o molo que tem aqui da hora, aquele molo que eu sempre passo, né só que vocês nunca viram de noite não tem ninguém, ninguém, praticamente só alguns carros que ficam ali e galera, bem de boa fiquei um pouco com medo naquela parte escura lá que eu acelerei o vídeo por causa de já ter um lago, né eu fiquei pensando, se eu encontrar um jacaré, cara e se eu não vejo o jacaré? e se eu vi um carro bêbado? então esse é mais o meu medo, assim encontrar um bêbado é, um jacaré, coisa do tipo questão de assalto, mano, não tenho medo porque aqui é muito de boa, né graças a Deus, né eu me sinto muito seguro aqui a gente só fica meio assim, né eu sair de madrugada porque a gente fica se traumando o Brasil é difícil eu sair de madrugada pra rua, assim caminhando, bicicleta então nem patinete, porque o patinete, por exemplo não anda mais que 30, né 30 km por hora, então vai que eu preciso acelerar muito não dá, um carro me busco se eu for de bicicleta o cara consegue dar um pedal mais forte, né já te peço pra você dar seu like aí curtir, comenta o vídeo aí ajuda a gente desculpa a qualidade da imagem a imagem tá bem ruim, mas gente eu tô gravando de iPhone de noite, né eu nem tô gravando com meu iPhone mais novo tô gravando com 11 11 Pro Max que eu tenho de trabalho então desculpa a qualidade do vídeo a qualidade do áudio, mas tô fazendo aqui com carinho pra vocês, tá bom daqui a partir do móvel eu falei pra vocês, ó mano essa parte aqui, esse chão é muito bom de andar ele é muito liso aqui tem várias coisas nesse mall galera, olha como fica iluminado a noite inteira o pessoal deixa lá dentro das lojas TV ligada passando propaganda tá ligado, ó as duas ligadas as lojas tá fechada ainda mas olha a Rave Pillow, ó tudo aceso dentro, ó e cara, não tem nada tu viu não tem uma grade é só vidro ó o áudio também tudo aceso lá dentro e só abre às 10 da manhã a Ross aqui que tá apagadinha as duas aqui o negócio de piscina ligado mano, tudo ligado às vezes dentro tu consegue enxergar tudo e é muito louco isso, né de não ter grade não ter um segurança né, tipo os negócios ali só aquela ali o DDS desconto tem grade mas é muito louco, né tu vê essas paradas assim a gente não é acostumado, né no Brasil assim de as lojas não ter grade fica com luz acesa só vidro só um cara vim aqui bem louco dá um quebrar o vidro e entrar pra dentro, né a academia tá aberta porque ela é 24 horas aqui a planta e fecha na minha esquerda aí, ó treinei nela um bom tempo mas eu achei que já tava não tava me ajudando a evoluir mais então mudei pra essa outra aqui beleza, galera eu vou dar mais umas horas no vídeo daqui a pouco então vou parar de falar e vou acelerar mais um pouquinho pra gente não perder muito tempo de estrada vocês já estão meio acostumados com esse trajeto aqui pôs o chão aqui também, ó bombando essa hora beleza? deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto mas ele fica enlouquecido pergunta o que aconteceu chegando então, né aqui na academiazinha bombando partiu treinar, galera então já vai deixando o like me segue no Instagram roubadiago.com cindral no final bora prender o patinete aqui então galera, cheguei na academia vou prender o patinovski aqui bora treinar e depois eu vou continuar o vídeo tamo junto então galera acabei o treino agora e tá chovendo pra caramba mano então é o seguinte liguei pra Thay pra ela vir me buscar vim me pegar aqui agora tirar o patinete aqui da chuva e era isso chegou na carona saí da academia vim andando até aqui a Ross acordei? que não quase caí escorrer essa roda de borracha nesse piso fiz uma curva ali que eu sei correndo assim não caí, tu acredita? consegui me sair correndo do patinete foi pra um lado e foi pro outro ah, tem tanta gente ali dentro chovinha não tá amor tô atrasado não posso nem morar acho que eu vim vindo já galera, obrigado por assistir o vídeo desculpa eu esqueci de fazer o encerramento se inscreve no canal deixa seu like segue no instagram beleza? se você gosta desse tipo de vídeo bem vlogzão mesmo caseiro mostrando meu dia a dia nos Estados Unidos comenta aí embaixo valeu